Vai! Caralho, DJ pucilio! Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Se ela cansa de sentar caboceta Manda essa puta me senta com a morra Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda Sacar, sacar, sacar Sacar nessa vagabunda E se ela cansar de sentar com a buceira Manda essa puta vir senta com a bunda Não tem perdão com essas puta Perdão com essas puta Roda, eu chupa pra subir na minha garota Roda, eu chupa pra dar rolê de garota Aí, 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 aí Aí, aí, aí Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Te vou que como, Didi Matheus Falei na treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando poeta O parceiro tá atrás, tá ligado? Falei, caralho, vamos que vamos Já vim correndo pela Dau Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Já pode vir, já pode vir Já pode vir me mamando, piranha Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Quem não fode chupa Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Piroca na boca elas falam que não machuca Piroca na boca elas falam que não machuca E se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta vim sentar com a bunda E se ela cansar de sentar com a buceta, manda essa puta vim sentar com a bunda Não tem perdão com essas puta, perdão com essas puta Roda, ou chupa pra subir na minha garota Roda, ou chupa pra dar rolê de garota Quem não fode chupa, quem não fode chupa, piraca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa, piraca na boca elas falam que não machuca Tipo que como, Didi Matheus? Falei na treta, tá ligado? O amigo já tava atacando, tocando a bueta, meu parceiro tá atrás, tá ligado? Falei caralho, vamos que vamos, já vim correndo pela damba Já pode vim me mamando, já pode vim me mamando Já pode vim, já pode vim, já pode vim me mamando piranha Já pode vim me mamando, já pode vim, já pode vim me mamando piranha Quem não fode chupa Virar câmera na banca, elas falam que não machuca Quem não fode chupa Virar câmera na banca, elas falam que não machuca Legenda Adriana Zanotto